O grupo de manifestantes se reuniu na manhã desta sexta-feira, 21 de dezembro, em frente à Câmara Municipal de Manaus, Zona Oeste, em protesto pelo aumento do salário dos vereadores. O manifesto começou nas redes sociais e teve confirmação de mais de 200 pessoas na página. Porém, para o ato, apenas 15 compareceram com cartazes. Estamos hoje na Câmara Municipal para manifestar o nosso repúdio. Ao aumento indevido de 60% do valor do salário dos políticos de Manaus, vereadores, prefeito, vice, nós entendemos que não é correto que haja esse aumento. Gente, é um impacto muito alto de 43 milhões no orçamento da prefeitura, que poderia ser usado de outra forma, por exemplo, para melhorar os postos de saúde que tem, as escolas que estão deficientes e pagar melhor, inclusive, o funcionalismo público. Os vereadores têm que votar questões mais importantes, como a extinção do 14º, extinção do 15º, a extinção do Auxílio Politó, a extinção até da CEAP, que é o cartão corporativo. Então, se o mundo não acaba hoje, e a gente já teve a prova de que não vai acabar, é melhor que acabe a falta de vergonha, a falta de compromisso com o povo, com a sociedade de Manaus. Por não ter um número razoável de manifestantes, o protesto foi adiado e a nova data será informada novamente nas redes sociais.